Olá, tudo bem? Meu nome é Elaine Carvalho, eu sou especialista em multiplicar conhecimento e sou diretora aqui da Cursos para Estética em Campinas, São Paulo. Hoje eu quero falar com você a respeito de jato de plasma. Essa super novidade do mercado que algumas pessoas não sabem bem como funciona e outras já estão utilizando de uma forma muito legal. Mais especificamente, eu quero falar de dois aspectos importantes. O primeiro é o jato de plasma como negócio, como um grande negócio para você que é ou micropigmentadora ou profissional esteticista. Outro aspecto que eu quero abordar com você é a despigmentação de sobrancelhas, que eu digo para todo mundo que no Brasil é o grande mercado da vez. Por quê? Micropigmentação, a gente sabe, é um mercado em expansão. Porém, despigmentar poucas pessoas sabem. Então, peraí, vamos lá, vamos começar? Primeiro, por que jato de plasma é um grande negócio? E eu falo muito aqui com as minhas alunas da Pró-Estética. Além de ser micropigmentadora, esteticista, além de sermos profissionais da área da beleza, nós precisamos pensar um pouco como empreendedoras, não é verdade? Então, a gente tem que pensar, sempre que vai investir num curso, em algo novo, o quanto isso pode retornar para a gente. Jato de plasma faz muitas coisas. Primeiro, a gente precisa entender o que é jato de plasma. Não tem nada a ver com plasma sanguíneo, e sim com plasma atmosférico. É uma espécie de eletrocautério. Na Europa, também é chamado de arco voltaico, peeling ultrassônico. Tem alguns nomes diferentes para a mesma coisa. O que ele acaba fazendo na pele é uma carbonização. Popularmente, ele dá uma tostadinha na pele. Então, ele faz essa carbonização, que precisa ser extremamente controlada, de maneira que a gente consiga os objetivos com relação ao jato de plasma. Por que é um grande negócio, Elaine? É um grande negócio porque você pode tratar muitas e muitas coisas com jato de plasma. Com equipamento relativamente barato, com investimento baixo em curso e que você consegue ter um mix muito grande de serviços. Ou seja, além de fazer, por exemplo, micropigmentação, você vai conseguir também despigmentar. Você pode melhorar linhas de expressão, bolsas, olheiras, tirar algumas pintas. Claro, se essas pintas já tiverem sido diagnosticadas por um dermatologista e estejam aptas a ser removidas, dá para fazer muita coisa. Tratamento de estrias, muita coisa com jato de plasma. Portanto, do ponto de vista de negócio, sem dúvida, é um excelente negócio. Agora, vamos falar de despigmentação, que é o futuro da micropigmentação. Você sabia que a micropigmentação no Brasil é um dos maiores mercados consumidores desse serviço no mundo? Por isso tem muitos cursos, alguns bons que a gente sabe, outros nem tanto, não é verdade? Então, se você não teve a sorte de fazer o curso numa escola como a Pró-Estética, por exemplo, e precisa aprender a despigmentar, ou se você fez numa escola muito boa, mas precisa aprender a despigmentar, vamos aprender a despigmentar com jato de plasma. Eleni, mas o que o jato de plasma tem de diferente que outros meios de despigmentação não tem? Quais são os meios que nós conhecemos? Laser, despigmentação salina, despigmentação ácida e agora o jato de plasma. Vamos falar rapidinho de cada uma delas? Primeiro, laser é muito, muito bom, porém, pode ter intercorrências. Normalmente é utilizado por médicos e o custo, tanto do equipamento quanto do serviço, é altíssimo, apesar de ser muito bom. Segundo, despigmentação salina, ela tem uma atuação limitada, a gente não consegue grandes coisas com despigmentação salina, ela já está meio em desuso. A gente só utiliza despigmentação salina quando a gente não está perto da cliente, a cliente quer clarear alguma coisa, a gente recomenda despigmentação salina como uma despigmentação caseira. Depois, a gente tem a despigmentação ácida, que funcionou muito bem até hoje. Porém, qual é o grande problema da despigmentação ácida? É que a cliente pode ter alergia ao ácido e isso inviabiliza o tratamento. E o jato de plasma? O jato de plasma não tem nada disso, não tem esses outros problemas. Claro que pode causar intercorrências também, por isso é tão importante você fazer um curso. Porém, o jato de plasma, ele tem uma coisa que é muito legal. Você conhece dióxido de titânio? Pigmentos que pessoas que utilizam erroneamente em olheiras, em estrias, que não sabem fazer, porque sabendo fazer funciona muito bem, que não sabem fazer, ou que fazem aquelas camuflagens, eles têm muito dióxido de titânio, nada mais é do que branco, entende? Então, vamos imaginar, para fazer um vitíligo aqui no rosto, o que o fabricante tem que fazer? Ele tem que formular um marrom e colocar branco, que se chama dióxido de titânio. Só que dióxido de titânio, muitas vezes, ele é utilizado para fazer correções de sobrancelhas. E quando a gente utiliza laser em dióxido de titânio, fica da cor da minha blusa, fica preto. Agora, com o jato de plasma, a gente não tem isso. Você pode trabalhar com o jato de plasma, inclusive no dióxido de titânio. Mas é claro que precisa fazer curso. Se você não mora aqui em Campinas e não consegue vir até a gente, você pode fazer um curso online com a gente, por exemplo. A gente vai recrutar uma professora da equipe, para que ela possa dar o curso para você, mostrando os vídeos, tirando suas dúvidas ao vivo. E depois, se você quiser, você ainda tem um tempo para tirar todas essas dúvidas com a gente pelo WhatsApp. Então, não perde tempo, entra em contato com a gente. Não esquece de deixar um like aí. E eu vou mostrar agora para você, alguns trabalhos de despigmentação de sobrancelhas, para que você veja como é que funciona esse procedimento. Então, vou mostrar aqui para vocês, agora, uma despigmentação de sobrancelha. Um jato de plasma. Como é a primeira vez que a cliente está vindo, eu faço pontinhos mais afastados. A gente nem precisa fazer tudo. Aqui também, aqui na parte inferior, ela sente um pouquinho mais. Então, primeira sessão. Como eu não sei como a pele dela vai responder, eu vou fazendo pontinhos mais afastados. Não esquece de deixar o like. E aqui na descrição do vídeo, tem todos os nossos contatos, caso você queira entrar em contato comigo. Sai daí, do mundo dos muitos que falam. E vem para cá. Vem para o mundo dos poucos que fazem. Um beijo. Até a próxima.